Representantes do terceiro setor participaram entre os dias 29 e 31 de julho no Centro Pastoral de Ocesano de um encontro de formação sobre comunidades tradicionais, identidade e diversidade. Representantes de quilombolas, povos indígenas e outras comunidades tradicionais do Vale estiveram reunidos no Centro Pastoral de Ocesano para participarem de uma oficina de formação sobre seus direitos garantidos em várias convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. É uma oficina sobre direitos de povos e comunidades tradicionais, tem várias convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, ou seja, assinou embaixo para cumprir no âmbito do território brasileiro que protege os povos tradicionais, seus direitos territoriais, seus direitos sociais, seus direitos culturais. Então o objetivo da oficina é trazer um pouco da reflexão sobre esses dispositivos legais. O Jequitinhon é reconhecido em nível nacional pela sua riqueza cultural produzida por artesãos, músicos e artistas. Este conhecimento imaterial é moldado em grande parte nos territórios dos quais os artistas são originários com suas características e jeito de ser bem próprios. O objetivo do curso faz parte de uma estratégia do programa de mapeamento de comunidades tradicionais do Vale de Jequitinhonha. A gente reconhece e conhece o Vale pelos artistas, pelos produtos, pelo artesanato, pela cerâmica. Tanta riqueza do ponto de vista da produção material, mas a gente quer saber de onde vieram esses artistas, suas bases comunitárias. Então a proposta é mapear essas comunidades. A oficina faz parte de uma estratégia do programa de mapeamento das comunidades tradicionais do Estado, desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais. O programa pretende conhecer, localizar e georreferenciar essas comunidades, além de pesquisar suas características socioeconômicas. Além disso, a gente pretende ampliar a visibilidade dessas comunidades no contexto regional. Então não só comunidades quilombolas e indígenas, mas também comunidades de ceramistas, comunidade de pescadores artesanais, comunidades extrativistas, povos de terreiro, ciganos. Enfim, a gente quer dar uma cara mais viva e diversa do ponto de vista cultural ao Vale do Jeque de Unha.